A direção é de Francisco de Paula, que produziu o documentário sozinho e levou a história da violeira sul-mato-grossense para fora do país. O filme participou do Ano do Brasil na França, na Mostra Viva Brasil, no centro Jorge Pompidou, em Paris. Participou do Festival de Trieste, na Itália. Agora, em setembro, nós vamos participar do Festival do Cinema Brasileiro de Londres. Em outubro, no Festival do Filme Latino-Americano de Paris. O documentário foi todo filmado em Mato Grosso do Sul e custou 300 mil reais. Depois de Campo Grande, deve ser exibido em Brasília. Mas antes disso, o diretor quer que os estudantes conheçam a história da Dama da Viola. É importante para eles conhecerem não só a história da Helena Meirelles, mas valorizar o Mato Grosso do Sul, valorizar sua cultura, sua raiz. A importância, a própria importância de um filme sobre uma sul-mato-grossense numa rede tão importante como o Cinemark. Então, acho que isso ajuda na formação do público do cinema brasileiro e ajuda na conscientização de que você tem que valorizar o que é seu, a sua raiz. Senão, nós vamos ficar a vida inteira vendo o filme americano e esquecendo a nossa identidade. E aí E aí Tchau.